Pois é, pessoal, preocupante essa notícia aqui sobre o mecanismo de censura do YouTube, hein? Parece que o YouTube vai agora confiar mais em ONGs e no próprio governo para marcar vídeos como inapropriados. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Tiago Cunha. Obrigado aí a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, né? O YouTube está mudando a sua política para flag de vídeo, para denúncia de vídeos, para favorecer ONGs e agências do governo. Isso é extremamente preocupante, mas a verdade é a seguinte, o que eles estão fazendo aqui é, na verdade, concentrar nesses agentes. Por quê? Até aqui eles tinham um programa de indivíduos confiáveis, ou coisa, trusted flaggers, que era o quê? Você tinha uma série de pessoas no YouTube, indivíduos, pessoas individuais, que recebiam o poder do YouTube de derrubar o vídeo, de ir lá e marcar o vídeo como inapropriado. Você sabe, no YouTube, você pode, como usuário normal, ir lá e denunciar um vídeo. Tem lá o botão para denunciar um vídeo. Só que essa denúncia, digamos, de uma pessoa comum, ela só é levada em conta pelo YouTube quando é um grande número de pessoas denunciando, ou quando os algoritmos automatizados deles, de fato, apontam aquilo ali. E o que acontece nesse caso é que essa pessoa, se ela marcar o vídeo como inapropriado, isso vai ser imediatamente visto pelo YouTube e pode o vídeo ser retirado, ou você pode levar um strike, enfim, alguma coisa do gênero. Então, havia uma série de voluntários nessa comunidade que apontavam os vídeos com problema. Além disso, já havia as ONGs e o governo. O que o YouTube mudou agora? Ele tirou esses voluntários. Não vai ter mais voluntários, pessoas individuais. Vai ter apenas ONGs e governo. E o que isso significa? Isso significa que, em última análise, eles vão estar confiando mais em ONGs e governos para tomar decisões sobre censura de vídeos. Isso é muito preocupante, porque vai naquele sentido que eu falei para vocês. Eu não tenho problema nenhum do YouTube ter uma política de vídeos que, em tese, ele pode não gostar de muitos vídeos, inclusive de vídeos que eu faço. A questão toda é, direito deles, eles são uma empresa privada, eles podem fazer essa moderação da maneira que acharem melhor. A questão toda é, no momento que você coloca governo no meio do caminho, isso se torna muito mais preocupante. Por quê? Porque o governo vai ter um monte de interesses políticos que vão sempre no sentido de calar a oposição, de calar pontos de vista. Então, eles têm um incentivo grande para coisas que não sejam necessariamente contra os termos de uso do YouTube, que não sejam necessariamente alguma coisa vetada pelo contrato entre o YouTube e os criadores, mas que desinteresse a eles do ponto de vista político. Eu já mencionei para vocês que eu suspeito muito fortemente que, às vezes que eu recebi strike aqui no meu canal no YouTube, pelo menos algumas dessas vezes, foram claramente devido a eu estar falando mal de candidatos em época de campanha. Por exemplo, um vídeo que a gente fez criticando o Russomano na campanha dele para a prefeitura de São Paulo no ano passado, foi um dos que, ano passado, não, ano retrasado, foi um dos que eu recebi strike por conta dele. Então, eu suspeito muito que vai acontecer isso, governos criticando, governos marcando vídeos sobre candidatos e pautas políticas, esse tipo de coisa. Isso é uma coisa que me preocupa muito, dar este poder para o governo. O YouTube está falando que, na verdade, ele está mudando, aumentando a confiança dele em algoritmos automatizados para identificar conteúdo que não esteja de acordo com as regras do YouTube. Isso é um problema também, porque eles estão falando aqui que 92% dos vídeos removidos do YouTube foram detectados inicialmente automaticamente. Então, todo esse processo de flag que a gente está falando aqui, que são pessoas denunciando vídeo ou esses usuários que denunciavam com mais poder os vídeos, a gente está falando de 8% dos vídeos. A maior parte é o robô que denuncia, é o robô que identifica. Isso é um problema, porque o robô, por mais que ele esteja ficando mais inteligente e coisa e tal, ele ainda erra muito. Isso é outra coisa também, que eu já tive vários vídeos meus que foram marcados como ilegítimos pelo robô e depois eu recorri e acabei tendo o vídeo de volta, porque não tinha, na verdade, nada demais no vídeo, não tinha nada de significativo ali. Enfim, isso é a minha preocupação. Eu não tenho preocupação enquanto o YouTube está fazendo a coisa por conta deles mesmo. Se eles estão fazendo por conta deles, não tem problema nenhum. Eles são uma entidade privada, eles têm o direito disso. No momento que eles começam a dar poder para governo, para político, isso me preocupa. E aí Obrigado.